A Alegria E já conhece Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só vem E já conhece Jesus Aleluia! 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 O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só vem E já conhece Jesus Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia! Aleluia! Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia! Aleluia! Eu posso escutar Eu posso escutar Exército de Deus Machando vai Machando vai Machando vai Machando vai E já conhece Jesus Ele nos dá E 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 nos dá Obrigado.